A dimensão nos surpreende muito, que com todas as pessoas que nós conversamos, os cientistas, os índios, os pescadores, mostraram que o envenenamento das águas em função do mercúrio é muito além daquilo que a gente imaginava que poderia ser. Já está afetando as populações das cidades também, porque as pessoas comem o pescado nesses rios nos grandes centros e por aí também entra o veneno do mercúrio. Na realidade o governo não está fazendo nada, ao contrário, ele está dando sinais que está abrindo as áreas indígenas e as áreas também dos parques, enfim, áreas ainda não ocupadas para a exploração do ouro. Obrigado. Obrigado.